Projeções para o desempenho da balança comercial brasileira em 2017 Bom, se essa pergunta tivesse sido me feita em abril ou março eu falaria projeções de um superávit mais do que recorde Por quê? Nós tínhamos mais ou menos a partir de janeiro de 2017 uma coisa que se chama abertura da boca do jacaré Você tem as importações crescendo a uma velocidade menor do que o crescimento das exportações Então você teve um desempenho muito forte das exportações nos primeiros 3, 4 meses do ano Agora, as últimas estatísticas que saíram do mês de maio já indicam uma certa desaceleração das exportações e um comportamento mais ou menos parecido das importações De modo que aquela projeção de um distanciamento maior entre exportações e importações que você tinha até mais ou menos abril que ele vinha abrindo assim agora ele está mais próximo Tá bom? Então as projeções é um pouco difícil falar nesse momento agora com essas novas estatísticas do mês de maio mas como foi em 2016 é muito provável que se tenha uma balança comercial superávitária no ano de 2017 também Agora, as projeções que você tinha até abril eram projeções de uma balança comercial realmente com superávit elevadíssimo Agora você já não tem tanto como avaliar o que será tão relevante para um superávit ser tão alto como se projetava nos meses anteriores Agora falando um pouco sobre os componentes desse superávit nesses últimos meses No início do ano de janeiro a março, abril você teve uma retomada do crescimento do preço de commodities importantíssimas na balança comercial brasileira Você teve um crescimento muito alto do preço do minério de ferro Você teve uma expansão também do barril de petróleo E você teve um aumento do preço do farelo de soja Esses três componentes são muito representativos na pauta de exportações brasileiras E isso estava impulsionando bastante a nossa balança comercial pelo lado das exportações Pelo lado das importações, o que nós temos? Nós temos que a atividade econômica do país ainda sofre bastante com a crise que nós vemos no setor público desde 2015 Então, você tem um PIB que patina E com isso a capacidade de absorção da economia interna é cada vez menor Então, isso impacta a balança comercial de duas formas Uma, se a absorção interna é menor você direciona a produção para a exportação E se a economia doméstica não cresce tanto nós demandamos menos produtos do exterior E com isso nós temos importações deprimidas O que isso gera? Como esse comportamento é influenciado também por outras variáveis mais estruturais? Nós temos a variável câmbio O câmbio, ele sofre um processo de depreciação mais ou menos desde 2014, 2015 muito relacionado também ao processo político que nós vivemos no nosso país Então, essa contaminação política do câmbio afeta as nossas exportações em um sentido positivo Por quê? Porque um câmbio depreciado auxilia a nossa competitividade e deprime um pouco as nossas importações porque o dólar fica mais caro Então, os produtos importados ficam mais caros Então, os componentes responsáveis por essa projeção de superávit nesse ano são basicamente esses Você tem um câmbio depreciado Você tem uma projeção de ciclo de commodities mais altas Embora no mês de maio essas commodities tenham apresentado uma queda no seu preço internacional Mas você tem ainda preços mais elevados do que, por exemplo, em 2015 quando você teve preços muito, muito baixos E nesse ciclo, então, você tem câmbio preços de exportações e o desempenho ainda fraquejante da economia doméstica o que deprime um pouco as importações Qual seria, então, o impacto desse resultado externo sobre a economia doméstica Ora, nós sabemos que o Brasil é um país relativamente fechado Então, o peso do setor externo sobre o nosso produto interno bruto não é tão significativo Então, o impacto do setor externo sobre a economia brasileira nunca foi muito significativo Mas o que nós temos de mais relevante? Nós temos que os setores de exportação vão muito bem O setor agropecuário principalmente mas também o setor de mineração E nós temos uma recuperação nas contas da Petrobras A Petrobras, que sofreu muito com todo o processo político o processo das investigações na Lava Jato A Petrobras volta a ter balanços superavitários o que pode ter alguma influência também nos seus planos de desinvestimento Agora, outros componentes que nós temos alguns deles associados a essa retomada principalmente do preço do petróleo internacional é que o setor industrial brasileiro voltou a crescer embora timidamente, volta a crescer depois de 34 meses de queda ou seja, parece que a indústria brasileira encontrou o fundo do poço pode ser algo que era muito negativo para projeções anteriores mas nesses últimos 34 meses a queda da produção industrial foi consecutiva e nós só tivemos um resultado positivo agora nas últimas estatísticas divulgadas Isso pode ter sido um impacto do setor externo já que você tem esses preços de commodities exportáveis com uma leve melhora uma melhora que era bastante acentuada até abril desse ano e que no mês passado deu uma pequena queda Então a projeção é de que o setor externo auxilie a economia doméstica em termos de PIB mas nós sabemos que a relevância do setor externo para o produto interno brasileiro não é tão grande quanto em outras economias que possuem um coeficiente de abertura econômica maior dos lucros e pontos do setor externo então nós não temos que ter sido um outro